Lembrar que o Ramon Dias pegou o Vasco no último lugar, o que ficou pra lá já era o interesse do Ramon Dias. Agora, nessa oportunidade de virada de ano, tudo certinho, ele acabou de ter tido o problema pessoal dele. Ele quer reforçar o elenco, por isso hoje o Medina é improvisado como atacante. Então amarelo do jogo pro Paulinho, né Gaciba? Momento, no ano passado, sob o comando do Ramon Dias, agora vai ter um pouco mais de tempo. A gente tem 87 mil habitantes no Uruguai. Aí o giro do David é muito forte fisicamente. A arbitragem entendeu que ele fez a fim. Começando o jogo de hoje, porque ele voltou, né, bem mais magro no final da temporada passada. Olha o David Inalites dos canais e as PN Star Plus. Repare, Vidi, movimenta o corpo, fica cara a cara com o Romanha. Deu uma balançada no corpo, puxa. Aí o Riai, chegando ali por trás o David, e chegou com aquela delicadeza que a gente fez. Um pouco mais adiantado, a tentativa é exatamente com ele, condição legal pro David Piton. David, ei David, é esquisito, mas acontece. Aí a puxada do David, gira bem. Amarcon, David no canto do campo, deu uma puxada pra ganhar espaço. O Paulinho botou, pra entrada da pequena área, tava por ali o João Vitor. Do chão, começa a ter o controle que eu pedi do território do jogo, e funciona melhor aqui. Mais um adversário argentino pela frente. Somando todos os jogos. Um movimento, Vasco com precisão, girando o jogo com autoridade de um lado pro outro. Pediu Piton, chegou cruzando. Ela passou ali por cima do Romanha, mais devagarinho. Obrigado. 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 Obrigado.